Essas mulheres que são tantas e que são felizes nessa escolha? É, eu acho que às vezes o feminismo... Às vezes não, o feminismo não respeita as escolhas individuais. Eles acham que a gente tem que ser... As mulheres tem que ser de uma forma que... Pré-estabelecida ali que eles criaram e pronto. E que se você se dedicar à sua família... Perdeu ponto. Perdeu ponto, abriu mão da sua vida, né? Da sua independência. É submissa. Então eu já sofri, por exemplo, com mulheres que falavam... Votem mulheres menos na Júlia Zanatta. Oi? É, mulheres que são feministas. Eu já odiava isso na época da eleição. Mulher, votem mulher. Depende da mulher, né, meu amor? Então eu acho que as mulheres hoje, em Santa Catarina pelo menos, estão bem ligadas nisso. Porque a deputada estadual foi... A mais votada foi uma mulher antifeminista.